É, a arena vai acabar em duas horas, bora fazer a arena. Bora, bora fazer então. Match make. Caraca. Caramba. Tá valendo, Chica, vambora. Vamos nos velhos tempos, hein? Nossa, é trio? É trio, é trio, é trio. Ela é healer? Tá. É healer, é healer, ganhamos. Vambora, Chica 1. Bora. 40 também. Vou ficar de boa aqui, vou ficar de boa aqui. Ou golzinho, ou top. Eu vou iniciar, você quer que eu inicio? É maluco. Você nem escolheu quem focar, papi. Vai logo, Chico, vai logo. Tem que ser um healer. Você vai viajando. Eu tô no healer, eu tô no healer. Também, tô nesse, tô nesse aí. Mata ele, mata ele. Tô focando, dando nele. Matamos, matamos. Matamos? Matamos, próximo. Escolhe. É aqui esse que é o Yogi Bug, Yogi Bug, Yogi Bug. Tá nele, tá nele. Ah, o healer tá vivo ainda. Não. É, o healer tá vivo, matamos. Caramba, caramba. Quem tá falando, hein? Ainda faço. Quem tá falando o que, cara? Eita. Caramba, 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 caramba. Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. E agora, quem é que é esse cara? Outro healer. Outro healer. Outro healer. Beleza, vai. Vamos em quem? Vamos no... De grilo. De grilo. De grilo. De grilo. De grilinho, né? Olha o nick do cara. Cara, é um grilo. De grilo, é foda. Fica escondido aqui, fica escondido aqui. O pior é esse de grilo. Tá, também. Ah! Tô nele, vai morrer. Ele tá morrendo, tá morrendo. Mata, Chico, mata, Chico. Vou pegar esse cara aqui. Um grilinho, um grilinho, um grilinho. É, é tudo nosso, tudo nosso. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Olha o dedo no root nele, olha o dedo no root nele. Tum, tá vendo? Fica. Acionar o cara. De pouquinho em pouquinho eu vou pegando jeitos, tá? Será? Mexer nas minhas. Você botou os i lá, do i? Os i, os i, os i, os i, os i. Ah, sim, claro. Vai começar. Bora. Viu? Viu? Viu de verde, viu de verde. Tardis land. Tardis e milheto. Tardis e milheto. E aí, tá dando bom? Tá dando muito bom, velho. Os caras tão segurando a onda lá, papi. Três, dois. Vai, é isso. Eu fui pra ele, fui pra ele. Fui pra ele. Vai, sumo batendo. Pega o Corvus, pega o Corvus. Tô me machucando. Vou morrer. Tunei ele. Vou morrer, 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 morrer. Me ajuda, me ajuda. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, eu vou morrer. Tunei, 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 tunei. Mato o Pitoco, mato o Pitoco, mato o Pitoco, 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 Pitoco. Boa, pá, pá. Matamos o guri. Pega esse cara aqui, pega o... Pega a Lisa, pega a Lisa, pega a Lisa, pega a Lisa. Beleza, beleza. Eu vou nele, eu vou nele. Fica pra você analisa, eu vou nele. Tunei, tunei, tunei. Essa foi corrida. Salvou, hein, papo, quando você voltou pra ajudar o esquizofrênico. Lisa vai morrer, vai na Lisa, vai na Lisa, vai na Lisa. Já tô, já tô. Cura muito ela. Caraca, mano, ele morre. Tô morrendo, caralho. Tô morrendo. Cara, vamos no Corvus, vamos no Corvus. Mudou pra Corvus. Foi, foi, foi. Lisa não morre, mano. Corvei, 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 Corvei. Nossa Senhora, velho. Lisa? Essa Lisa é foda demais, velho. É Corvus, é Corvus, é Corvus. Vai no Corvus que eu vou dar uma segurada na Lisa só pra ela distrair, beleza? Estunei. Cara, eu vou estudar a Lisa e você isola o Corvus. Que ridículo esse cara, velho. Cara, e aí o que a gente faz? Sei lá, fica vivo, fica vivo, não vai não. Estunei aqui, velho. Estunei, estunei. O que é isso? O cara se cura, o cara bate. Esse cara está hackeado. Estunei. Mata a Lisa. É agora. Estunei de novo. Morreu, 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 morreu. Capito! Morreu. O negócio é stunar. Pode botar mais de cima. Pra matar a Healer é stun. Tá bom, hein, Chicão? Ganhamos. Aêêêê! Bronze e dois. Bronze e dois. Bora, se a gente vê que o Healer está tomando, a gente ajuda. E aí? Como é que fala? Bora, bora, bora. Vamos em quem? Vamos em quem? Tudo DPS lá, ele falou. Vou pegar o I-Mek, vou pegar o I-Mek. Vou pegar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Fala o nome, Noa, Noa. Esse aqui, esse aqui, Noa. Noa, 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 noa. Eu só batei, mof. Não vou morrer aí, não. É só não morrer, ele falou. É só não morrer. Aí prendi o cara aí que tá na sua frente e ele não pode andar por 6 segundos. Pronto, morto. Pega o range, pega o range. Tô no Luyara, tô no Luyara. Estunei? Estunei ela agora. Morta. Já tô no outro já. Já fui. Você tá me ouvindo aí? Você tá aí. Chapa. Vocês dois focam em um e eu me mantém ao vivo, acabou. Foi quase, velho. Eu tenho, não é que eu tenho pra finalizar, eu poderia ter finalizado ela. Mas ela correu de mim e é foda. Eu tenho que ficar ligado que às vezes eles fingem que eles vão em mim e do nada eles viram em você. Vamos pegar o flavor. Flavor? Ah, tá. Foi. Vou estunear ela em 5, 4. Tô nela pesada. Tô nela pesada. Ah, porra. Você viu alguém passando a cura assim? Papiru estunea os caras pra a gente conseguir fugir. Tô nessa aqui, na penicilina. Penicilina. Passa no meu poder. Eita. Estunei? É só finalizar. É só finalizar. Fiquei longe, fiquei longe. Tá tomando doido, tá tomando doido. Vai morrer. Bota 4 segundos pra perder. Morreu, morreu, morreu. Vou pra quem? Vou pra quem? Flavor? 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 Flavor logo. Flavor logo. Já era. Tchau, Lockinho. É isso, porra. Matou o hilo, acabou. É bom a gente orquestrar os stuns também, né? Tipo, eu estunei. Aí espera passar, vai lá. Poxa, eu chapa o killer. Já foi. Eu vou começar dando o stun. Se eu estou de longe, se eu estou de longe. É longe, aham. Então eu preciso dele. Quando você der o stun, eu vou dar o shadow step nele, aí eu consigo dar o stun de novo. Parar, oi. Fui. Fui. Valeu, 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 valeu. Com calma. Estune de Abless. Estune de Abless. Vou tentar. Vem aí. Pode comer, meu amor. Pode comer? Pode comer. O Abless vai morrer. 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 Ah, cura, cura. Morreu? Não, o Papi está vivo. O Abless morrer, o Abless morrer, Papi. O Abless morrer, Papi. Vai, 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 vai. Morreu, morreu, morreu. Pega o Ruby, pega o Ruby, pega o Ruby. O Bles morre. O Bles morre. O Bles morre. Morreu, mano. Pronto. O cara fica meio... Não sabe quem que é o... Olha essa cana está aqui invisível. Já peguei ele já. Pegar a runa lá, cuidado Aí, pô